Olá meu amigo e minha amiga baixista, bem vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo, atendendo a pedidos, quero falar um pouco sobre a formação de acordes, mais especificamente as tríades maiores e menores, aqui no baixo de seis cordas. Eu fiz um vídeo já há algum tempo atrás, mostrando várias possibilidades de como a gente faz para pensar os acordes aqui nesse instrumento. E aí, alguns amigos aqui do canal, das minhas redes sociais, vêm pedindo para eu dar sequência a isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar do começo, vou começar falando das tríades maiores e as tríades menores, as possibilidades de abertura, as possibilidades de formação aqui para esse instrumento, tá? Então começando, vou falar aqui da primeira possibilidade aqui, que é quando nós montamos a tríade, que é a tríade maior, vou fazer aqui em Fá. A possibilidade aqui, a forma, a formação, a abertura que eu estou usando é o posicionamento fechado. Fechado é quando as notas estão na sequência. Então eu estou tocando tônica, terça e quinta, certo? Pensando em Fá aqui, eu estou em Fá, então seria Fá, Lá e Dó, certo? Essa forma, essa abertura eu consigo fazer, a partir da tônica da corda Ré, eu consigo fazer em todas as outras cordas mais graves. Então eu consigo fazer na corda Ré, na corda Lá, né? Agora observe que eu mudei a tonalidade, né? Aqui eu já estou em Dó, certo? Eu consigo fazer isso também em Sol e também na corda Si. Lembrando que aqui, quanto mais grave, mais embolado vai ficando. Então você vai ter que estar sempre atento a isso, certo? Agora, a partir aqui da corda Lá, eu gosto, eu acho legal incluir uma oitava aqui na ponta. Então se você conseguir fazer essa pestana aqui, certo? Aí você vai ter um outro Dó na ponta. Não é obrigatório fazer, você pode fazer só as três notas, já vai funcionar, né? E aí aqui na corda Mi também e na corda Si, certo? Então aqui, as tríades maiores de forma fechada, né? Com a abertura, com as notas na sequência, tá bom? Bem, aí já vou aproveitar essa mesma abertura e vou falar das menores. Então, pra quem não sabe, né? Um adendo rapidinho aí, a diferença é a terça, tá? A gente tem que descer meio tom na terça. Então nessa abertura, a terça é a segunda nota do grave pro agudo aqui. Então tônica, terça, quinta. É só eu cair meio tom nessa nota. Então eu vou ter isso aqui, ó. Certo? Então Fá menor, Dó menor, Sol menor e Ré menor. Tá? Certo? Essa é uma das possibilidades de abertura. A outra possibilidade é quando a gente já vai fazer, que a gente chama de posição aberta, né? Quando a gente inverte já a sequência das notas. Então, seria essa abertura aqui, ó. Que eu vou conseguir a partir da corda Lá, tá? Então eu vou ter tônica, quinta, tônica de novo e terça na ponta. Então temos aqui, ó. Dó maior. Aí a mesma coisa na corda Mi, eu vou ter Sol. E também a possibilidade de fazer na corda Si. Aí eu tenho Ré. Certo? Bom, voltando aqui, vamos pensar agora na menor. Lembrando, é a terça que cai meio tom. Certo? Eu tô com a terça na ponta, que é a nota mais aguda. Então é só eu cair meio tom, eu vou ter Dó menor. Aí assim, a possibilidade de eu fazer isso com uma pestana. Então se você conseguir, você pode fazer com uma pestana. É um pouco ruim. Eu não aconselho muito pra quem tá começando. Quando eu comecei a fazer acordes, eu evitava fazer pestana, porque sempre não saía um som muito legal, tá? Depois, com o passar do tempo, naturalmente eu comecei a conseguir fazer. Então, pra quem tá começando, você pode, sem problema nenhum, usar dessa forma aqui, tá bom? E aí, na corda Mi, com a tônica na corda Mi, Sol. E com a tônica na corda Si, o Ré. Tudo bem? Bom, aí ainda, eu penso uma terceira possibilidade aqui, tá? Voltando pra aquela abertura lá, do começo, né? Posição fechada aqui, ó. Eu tô pensando em Sol. Sol, Si, Ré. Eu consigo colocar uma outra tônica nessa corda aqui, na corda Mi. Então, fica uma diferenciação de sonoridade. Então, aqui é uma coisa, aqui é outra. Certo? Embora é o mesmo acorde, você pode usar tanto um quanto o outro, mas, você tem, é, é... Você pode enriquecer um pouco o som, tá? Então, aqui, Sol maior. Aí, eu só vou conseguir fazer isso. Essa é a abertura aqui, com a tônica na corda Mi, e com a tônica na corda Si. Certo? Aí, a mesma coisa. Maior. Menor. Menor. E a menor com a tônica na corda Si. Certo? Bom, pra esses dois tipos de tríade, é isso que você, que nós vamos ter, tá? Pra quem quiser receber aí, essas aberturas que apareceram aqui, mandam um e-mail pra mim, tá? Esse aqui é o meu endereço de e-mail. Na descrição do vídeo, tem esse e-mail lá também, né? Caso você preferir, direto lá na descrição, também tá lá. Manda um e-mail, falando, pô, Cleber, eu vi seu vídeo lá, você poderia me mandar essas aberturas, eu mando pra você, é, na hora. Tá bom? Certo? E, quem tiver interesse, quiser, eu pretendo continuar com isso, eu acho bem legal, né? Quem me conhece, quem me acompanha aí, quem vê meus vídeos, conhece minhas redes sociais, sabe que eu gosto muito de tocar assim. Então, pra mim é um prazer falar sobre esse tipo de coisa, na verdade é um prazer falar sobre música, né? É, uma coisa magnífica. Mas eu gosto muito dessa parte também. Então, se você gostou, se você tem interesse, pode escrever aí pra mim, por favor, tá? Escreva aí, pô, eu queria falar, que você falasse mais sobre acordes tais, sobre esses aqui, quer saber mais sobre tétrades, eu pretendo em breve fazer um vídeo, mas posso adiantar aí ele, de acordo com o meu cronograma aqui, né? Posso colocar ele na frente dos outros vídeos, dependendo do interesse de vocês, tá bom? É, então, aqui foi um apanhado rapidinho, sobre tríade maior, tríade menor, mas temos mais dois tipos de tríades, não quis falar delas por enquanto, pro vídeo não ficar muito longo, e porque elas também são menos usadas, né? Que são as tríades, a tríade aumentada e a tríade diminuta, mas podemos falar sobre isso também. Um outro assunto muito legal, que eu quero abordar aqui, e se vocês também tiverem interesse, não deixe aí de comentar, que é sobre as inversões, então, eu quero também fazer um outro vídeo ainda, com tríades, mostrando como a gente vai fazer as inversões, com essas aberturas, né? Quais são as possibilidades de aberturas, de tríades invertidas, e também das tétrades, né? Como que a gente pode fazer, quais tétrades a gente consegue fazer, o que dá para fazer aqui no baixo, com e sem inversão, tá bom? Então, é isso, né? Espero, mas como sempre, espero que eu tenha ajudado, espero os seus comentários, para mim é muito importante saber, para poder dar um rumo, de acordo com vocês que estão inscritos aí no meu canal, para poder dar um rumo dentro aí, do interesse de vocês, e para que o canal também continue a crescer. E já deixo aquele agradecimento, para todo mundo que está inscrito, para todo mundo que tem acompanhado, para todos que comentam, né? Isso para mim, como vocês sabem, é super importante para a gente saber, qual é o rumo a seguir, tá? São muitos assuntos que a música tem, e a gente às vezes pensa, que um assunto é do interesse, e não é tão do interesse assim, né? Acho que todos são do interesse, mas tem assuntos que são mais, que despertam mais a atenção de vocês, né? Então, é isso. Para você que está chegando agora, seu primeiro vídeo, né? Deixa aí aquele convite, acompanha aí o canal, fique à vontade, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto